Se você tem ou vai ter uma menina na sua vida, eu tenho algumas coisas pra falar com você. Tá preparado? Eu sempre quis ter um filho menino. Não sei exatamente porquê. Mas antes de ser pai, eu me via como um menino. Nasceu o Eric e alegrou a família inteira. Quando engravidamos de novo, em 2015, eu pensei Seria legal ter uma menina agora. Dito e feito, nasceu a Mia. Uma menina linda e muito esperta. Mas até então, eu nunca tinha pensado em quais eram as implicações de trazer ao mundo uma menina. Já que o nosso mundo ainda é, infelizmente, muito machista. Então eu comecei a ler sobre o assunto, sobre como criar filhas meninas e como prepará-las para o mundo. E daí surgiram esses 20 conselhos que eu vou compartilhar com vocês agora. Então vamos aos conselhos. 1. Ame a mãe da sua filha. Trate-a com respeito. Seja fiel e mostre a ela todo o carinho que você tem por ela, tanto em público quanto em casa. Dessa forma, é provável que sua filha cresça e busque um homem que a trate da mesma maneira que você trata a sua parceira. 2. Esteja presente para ela. Os momentos inesquecíveis da vida só acontecem quando você dedica tempo. Desenvolva um verdadeiro interesse pelas coisas que ela gosta. Ela precisa que você esteja envolvido em cada passo da sua vida. E não que você apenas a observe de braços cruzados. Participe plenamente da vida da sua filha. 3. Aproveite cada momento possível com sua filha. A vida passa rápido demais. Antes que você perceba, sua filha não estará mais engatinhando e usando fraldas. Logo, logo entra na escola. Depois aprende a dirigir. E quando você menos perceber, você já está levando ela até o altar. Se ela assim quiser. Aproveite o tempo que você tem com ela agora. 4. Jogue bola com ela. Esqueça qualquer preconcepção que você tem sobre meninas serem frágeis. Ou aquela ideia absurda de brincadeira de meninos. Isso não existe. Mostra a ela como ela pode fazer qualquer coisa que os outros meninos e meninas fazem. 5. Dê banhos. É uma experiência maravilhosa dar banho em um bebê. Seja menino ou menina. A ideia aqui é reforçar o laço afetivo e a sua participação na rotina da sua filha. 6. Dance com ela. Desde os primeiros meses de vida, segure a sua filha no colo. E dance, mesmo sem música. Mesmo que você não saiba dançar. Quando ela for um pouquinho maior, dance com ela as músicas que ela gostar. 7. Diga a ela que ela é linda. Todos os dias. Um dia as revistas, os filmes e a indústria da moda vão tentar dizer a ela que ela não está nos padrões de beleza. Construa nela uma base sólida de autoestima. 8. Diga a ela que ela pode fazer tudo o que ela quiser. Ao mesmo tempo que você deve dizer que ela é linda, você não quer criar uma cinderela. Você deve criar uma mulher forte e segura de si mesma. Encoraje-a a fazer tudo o que ela tiver vontade de fazer. 9. Ensine a sua filha a trocar um pneu. Ensine-a a fazer tarefas que a sociedade diz que são coisas de homem. Quando o pneu furar, ela não deve ficar em pânico, nem depender de um homem para resolver o problema. 10. Explique a ela que ela é tão inteligente e tão capaz quanto qualquer outra criança, menino ou menina. Certifique-se de que ela entenda isso plenamente. 11. Nunca deixe de passar um aniversário com ela. Daqui a 10 anos, ela não vai se lembrar do presente que ganhou, mas ela vai se lembrar que você esteve ausente. 12. Abrace-a sempre. Uma das coisas mais confortantes da vida é o abraço e o carinho de um pai. Nunca se esqueça disso. 13. Não compre um monte de presentes de aniversário ou de Natal. Em vez disso, dê a ela experiências. Leve-a para um passeio no parque. Deixe o celular guardado. Experimente levá-la para pescar, para fazer um passeio de fim de tarde na beira da praia ou para alguma atividade diferente, alguma coisa que ela goste. Observe como ela se encanta com cada nova experiência e cada detalhe. 14. Aprenda a dizer não, por mais duro que possa parecer. Pode ser que ela fique muito chateada na hora, mas criar filhos não significa ser permissivo. Um dia ela vai te agradecer por você ter imposto limites. 15. Ensine-a a dirigir. Ela vai sempre se lembrar de quem a ensinou a dirigir um carro. 16. Entre os 3 e 6 anos de idade, as meninas ficam completamente apaixonadas pelo pai. Prepare o seu coração. Um dia ela pode até pedir que você se case com ela. Por mais fofo que seja, explique para ela que não pode, mas que você a ama demais. 17. Diga para ela que ela sempre poderá voltar para casa, não importa o que aconteça. 18. Lembre-se que, assim como uma borboleta, um dia ela criará asas e voará. Aproveite ao máximo os anos que você a tem ao seu lado todos os dias. 19. Escreva uma carta à mão para ela em cada aniversário e guarde-as todas em uma caixinha. 20. Quando ela sair de casa ou quando se tornar mãe, entregue as cartas para ela. 20. Na dúvida, siga o seu coração. Uma grande parte desses conselhos servem para meninos também, não é exclusivo para meninas. Então, me conta aí nos comentários alguma dica que você tenha para criar meninas ou alguma coisa que aconteceu com você quando você era criança. 21. Lembre-se sempre que a admiração que a sua filha sentir por você, um dia ela vai sentir por um outro homem. 22. Um pai não ajuda somente a crescer, ele nos ensina a viver. Então, se você gostou desse vídeo, deixa uma curtida, se inscreve no canal que vai ter muito vídeo legal aí pela frente. Um abraço e até a próxima.